Olá, amigos! Estamos retornando nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as informações do esporte amador e profissional com os nossos convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre rugby. Está aqui conosco Adriano Canofre, atleta do Universitário Rugby Santa Maria, campeão estadual da Copa Fechamento de Rugby. Tudo bem, Adriano? Obrigado pela presença. Tudo bom, agradecemos o convite para estar aqui e ficamos felizes de estar aqui hoje. Para divulgar o esporte, né? Aliás, esporte que vem crescendo, né, Adriano? Vem crescendo bastante. Há pouco tempo atrás, mesmo aqui em Santa Maria, o pessoal não conhecia muito, mas com o nosso bastante trabalho, treinamento, o pessoal começou a reconhecer mais e vindo vitórias, o pessoal está conhecendo mais e ainda tendo nossos jogos. Está certo. Nós temos também uma reportagem sobre o projeto de handball da escola Margarida Lopes, que mais uma vez classificou uma de suas equipes para a etapa nacional das Olimpíadas Escolares. E temos uma reportagem do Felipe Laude. Temos também uma enquete feita pelo repórter Felipe Laude. Ele realizou essa enquete sobre o conhecimento do esporte entre os estudantes aqui de Santa Maria. Temos também para apresentar durante o programa de hoje um vídeo do ano de 2010, que apontava o crescimento da seleção brasileira na América Latina na busca de popularizar o esporte no Brasil. São os destaques de hoje do nosso Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. E já de imediato vamos conversar com o Adriano Canofre, que é atleta do Universitário Rugby Santa Maria, que recentemente foi campeão estadual da Copa Fechamento de Rugby. Se tem fechamento, tem abertura também, né, Adriano? Tem, tem abertura. Na Copa Abertura a gente ficou em terceiro lugar devido a um pequeno problema que no jogo aqui em Santa Maria a gente não teve médico. Daí, como tem alguns pré-requisitos para ter o jogo, que é obrigatório ter ambulância e o médico, a gente só estava com ambulância e não pudemos realizar o jogo. Faltou até um apoio para nós ali, mas depois desse ocorrido a Prefeitura começou a nos ceder ambulância. E um médico também. Daí, na Copa RS Fechamento, a gente jogou os jogos aqui em Santa Maria normalmente e agora, no final da semana passada, saímos campeões lá em São Leopoldo. São Leopoldo. Quantas equipes participaram lá? Da Copa RS Fechamento foram sete. Sete equipes? Sete equipes. Muito bem. Parabéns pela conquista. Obrigado. Me diz uma coisa, Adriano, e com relação à evolução do esporte no Brasil em Santa Maria, como é que anda a popularidade antes da criação do Universitário Rugby de Santa Maria e depois da criação? A criação foi em 2009, até lá tinham dois times, mas não eram muito fortes no âmbito regional. Porque eram dois times pequenos, então a gente viu que isso não ia levar em nada a ter dois times em Santa Maria. Nisso a gente resolveu criar só um time para tentar popularizar mais o esporte. Em âmbito nacional, depois do patrocínio da Topper agora em 2010, está crescendo bastante o esporte. Ganhamos do Paraguai agora no final da semana passada também, retrasado, melhor dizendo. Venho fazendo treinamentos fortes, contratando técnicos da Nova Zelândia, onde o esporte é o melhor do mundo lá. Então, com a chegada da Topper aqui no Brasil, com o patrocínio da Topper, o esporte no âmbito nacional está crescendo bastante. Na cidade a gente tem ainda em frente algumas dificuldades, o pessoal às vezes não conhece, confunde com o futebol americano, mas quem já conhece sabe que é bem diferente os dois esportes. Tá certo. E quantas pessoas estão envolvidas hoje com a equipe? E qual é a participação delas assim na estrutura e organização do Universitário Huggins? Hoje em dia nós temos inscritos na Copa RS fechamento, a gente teve 24. 24 clatas. Mas no time em geral, cadastrados no time, a gente tem média de 30, um pouquinho mais, 35. Temos a equipe masculina, o juvenil, e estamos formando agora novamente uma equipe feminina de rugby. Tinha uma equipe feminina até no passado, mas a maioria do pessoal, como é estudante, vai indo embora, então acabou fechando a equipe feminina. Esse ano a gente quer voltar para o ano que vem, está bem com elas também. O juvenil nós temos a base de uns 10, 15 mais ou menos. E no adulto, em torno de uns 25, 30 no máximo ali, por enquanto. Temos que crescer mais esse número. E fora os atletas assim, quem participa da estrutura da equipe? Mais é os atletas mesmo, que fazem, são diretoria. Mas a gente tem apoio de pais de atletas, pessoal de fora, de Santa Maria, que era do time, e agora está fora, está sempre nos ajudando. Nós tínhamos o atleta aqui em Santa Maria, o Jardel, que ele foi para Novo Hamburgo e jogou o Campeonato Brasileiro, o Super 10, e está na seleção brasileira. Então volta e meia ele está dando apoio para nós, vem treinar nós aqui. Nós temos um conhecido do Uruguai também, que quando ele dá, a gente paga, a gente dá um jeito, ele vem para cá, dá treino para nós também. Porque no Uruguai, a Argentina é muito mais conhecida o rugby. Então eles indo para cá, nos passando experiência, é bom para nós evoluir. Está certo. Em termos de América do Sul, aqui podemos dizer que a Argentina é o top do rugby? Podemos dizer que com certeza a Argentina, no momento, é o top do rugby. Está entre as 10 melhores do mundo. Das 10 melhores do mundo. Está aí, em nível mundial, qual seria o top? Em nível mundial, Nova Zelândia, como falei, temos a África do Sul, Austrália, Inglaterra, Irlanda, são potências. França também, que foi vice-campeão agora, em 2011. Tu viu aquele filme Invictus, tu viu? Sim. O que tu achou? Bom para popularizar o rugby e bom para falar também sobre tudo o que aconteceu ali. Ali foi baseado em fatos reais, né? Totalmente em fatos reais. E a África do Sul conquistou o campeonato. Naquele mesmo ano, a África do Sul conquistou o campeonato lá. Apesar da descrença, né? Tinha um jogador negro, se eu não me engano, só no time na época. Só um, né? Se eu não me engano, era só um. Vamos à enquete, então, realizada pelo repórter Felipe Laude, sobre o conhecimento do esporte entre os estudantes de Santa Maria. Vamos à enquete. O rugby vem crescendo em popularidade nos últimos tempos no Brasil. Será que para os estudantes de Santa Maria, esse esporte também é popular? Tu já ouviu alguma partida de rugby? Sim, já ouvi falar, sim, mas não assisti ainda. Já, já assisti o Mundial de 2007. Foi na França, se eu não me engano. Não, não vi, mas já ouvi falar. Nunca vi, nem sei qual é o jogo. Eu até gosto um pouco, acompanho, leio um pouco sobre as seleções e tudo mais. Já vi alguma partida de rugby? Cara, partida, partida não. Mas, já vi treinamento pessoal ali e tal, mas partida mesmo não. Não acompanho muito não, mas eu já vi sim. Partida não, mas eu tenho alguns amigos que praticam esse esporte e até tem uma gurizada que treina ali no TMB. Já, inclusive eu tenho um primo meu que joga. não só aqui no Brasil, como já foi Argentina, Paraguai, Uruguai. Não, só vi algumas passadas na internet mesmo, em função do curso e de uma disciplina que a gente teve. Eu tenho uma noção mais ou menos do que seria, assim, né? Semelhante, acredito eu, que um futebol americano. Essa, então, é a enquete realizada pelo repórter Felipe Laude sobre o conhecimento do esporte entre os estudantes de Santa Maria. O Adriano Canofre nos fala agora sobre essa enquete. O que achou da enquete, Adriano? Até bastante surpreendente. O pessoal aqui da Federal conhece um pouco, mais do que esperado, ali de rugby. Mas, só corrigindo o nosso amigo ali por último, rugby e futebol americano tem muita diferença. Quem não conhece até possa imaginar que é bem diferente, mas tem muita diferença. Tanto na questão de proteções, que eles usam proteções, capacete a gente não usa. As únicas proteções nossas são proteções móveis, que é obrigatório para nós jogar o protetor bucal, que é só isso que é obrigatório. O pessoal, alguns usam, tipo, um colete, mas tudo flexível. E um capacete também, mas só é flexível, não é duro como o do futebol americano. A única coisa igual ao futebol americano é a bola. Não, nem a bola. A bola do futebol americano é uma bola bem menor, a do rugby é maior, bem maior. O único que podemos comparar é que o futebol americano surgiu do rugby. Só essa comparação. Porque as estratégias, as modas de jogo também é tudo diferente. No futebol americano, o pessoal treina, o pessoal ataca e defende com times diferentes. No rugby, não. No rugby, o mesmo que ataca, é o mesmo que defende. O passe do futebol americano é um passe para frente. Do rugby, já é para trás. Então, tem bastantes diferenças. Tá certo. E a participação da torcida nos jogos tem evoluído, Adriano? Nossa, se a gente tiver conseguido trazer a final para cá, ia ter bastante gente. Mas, à medida que vai crescendo, à medida que o time vai evoluindo, ganhando os jogos, a torcida vai comparecendo mais. A torcida não vai naquele jogo que sabe que o time de casa vai perder. Então, agora com essas vitórias que a gente está tendo, obtendo, a torcida está aumentando para os jogos. É. O que é que é preciso fazer para melhorar esse apoio? Para o nosso time, para melhorar mais ainda, nós temos basicamente o nosso maior problema é a questão do dinheiro, patrocínio. Que cada atleta paga a sua ida para ir jogar, a sua academia, a sua preparação física. Então, tudo sai do bolso. Isso acaba ficando pesado para nós. Porque a gente está já numa sequência de quatro finais de semana indo viajar para jogar. Daí, ali, R$ 80, R$ 100 por jogo. Isso acaba ficando caro, porque a maioria é estudante. Então, a gente se preferir de ir comprar uma camiseta, ir numa festa, para gastar dinheiro para ir viajar e jogar. Para trazer um título para Santa Maria. E o que falta bastante para nós é patrocínio. Patrocínio sempre é um problema, né? É. Sempre é difícil. Quem sabe a toca de dar uma mãozinha para você? Ah, ia ser uma boa ajuda para nós. Nós estamos vindo de quatro, cinco jogos de sequência. Agora, sábado, nós estamos indo para Novo Hamburgo jogar para tentar a vaga para o brasileiro de Seven, que é uma outra modalidade do rugby. Então, já alguns não vão poder ir por questão de dinheiro. isso é o que nos dá uma batida forte. E vocês têm tentado, têm ido atrás de patrocinadores? Santa Maria é difícil até para o futsal, futebol, que já é um esporte mais conhecido para o rugby. Então, fica um pouco mais complicado ainda. Mas a gente está batalhando para trás disso, para 2013 ter uns bons patrocínios para nos ajudar. É, porque a Associação de Vôlei Futuro, por exemplo, esteve aqui no programa, três dias depois conseguiu o patrocínio. Tomara que seja assim com nós também. Tomara que dê sorte também, né? Me diz uma coisa, a evolução da seleção brasileira, da própria seleção brasileira de rugby, estando na elite do rugby sul-americano, e tendo chance de classificação para o Mundial de 2015, influencia na motivação de vocês? Influencia muito. Tanto a seleção, como os Jogos Olímpicos em 2016, que vão voltar a ter rugby. Então, isso... Vão voltar a ter rugby. Vão voltar a ter rugby. Tinha até 1924, se eu não me engano. Eu não tenho certeza dessa data. E daí saiu e voltou agora em 2016, aqui no Rio. Então, isso dá uma motivação a mais para quem está treinando, para quem está começando a treinar. Porque eu sei que eu não vou conseguir chegar numa seleção. Mas quem está começando a treinar agora pode pegar uma seleção. Então, isso dá uma motivação a mais. Por isso que a gente está treinando tanto. Estamos treinando cinco vezes por semana. A gente estava treinando cinco vezes por semana para conquistar essa Copa RS. Então, isso dá uma motivação muito grande para nós. Já foi formada alguma seleção gaúcha de rugby, não? Foi. É todo ano formada uma seleção gaúcha. Todo ano? Todo ano tem alguns jogos da seleção gaúcha. Em 2011, 2010, teve atletas do nosso time que foram para o Uruguai jogar com a seleção gaúcha contra um time do interior do Uruguai lá. Teve sete atletas nossas que foram jogar ano passado. Mas não existe o Campeonato Nacional de Rugby ainda? Não, existe o Campeonato Brasileiro de Rugby, que é o Super 10, que é entre seleções. Sim, Campeonato Nacional. Mas entre estados só na categoria M19, que é até 19 anos, que é a Copa Cultura Inglesa. Só isso? Daí tem atletas nossos que foram jogar. Tá certo. Vamos apresentar agora o vídeo do ano de 2010 que apontava o crescimento da seleção brasileira na América Latina na busca de popularizar o esporte no Brasil. Confira esse vídeo agora. Nada detém o nosso rugby. Em 2003, ficamos em quinto no sul-americano, enquanto a Argentina em primeiro. Neste ano, ficamos em quarto e a Argentina em primeiro. Isso mostra o franco progresso do Brasil, enquanto a Argentina se mantém estagnada na mesma posição. Quer mais? O signo do ponta brasileiro é o mesmo peixes do melhor jogador da Irlanda. Coincidência? Não. 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 Bom, você viu esse vídeo aí, realmente é bem interessante. Tem mais outros vídeos também envolvendo o rugby no Brasil e na tentativa de popularizar esse esporte aqui no país. Nós estamos encerrando a primeira parte do Camisa 15, conversando com Adriano Canofre, atleta do Universitário Rugby Santa Maria. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do programa. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, conversando com Adriano Canofre, atleta do Universitário Rugby Santa Maria, que recentemente foi campeão estadual da Copa Fechamento de Rugby, realizada lá em São Leopoldo. Esse último título que vocês conquistaram em São Leopoldo, Adriano, na Copa Fechamento de Rugby, nos fale um pouquinho da campanha, como é que foi, quantos jogos, que cidades vocês jogaram, enfim, como é que foi essa campanha de vocês em linhas gerais? Na fase de grupos a gente jogou três jogos, dois em Santa Maria e um fora. A gente enfrentou essa equipe que a gente enfrentou agora na final, o San Diego, a gente enfrentou em casa e perdemos por 10 a 11. Mas foi numa partida que a gente jogou, a gente teve muito mais posse de bola, muito mais ataque e a gente acabou não vindo os últimos pontos para nós ganhar. Se a gente tivesse ganho deles, a final seria em casa, mas como acabamos perdendo naquele jogo ali, a gente foi jogar, disputar semifinal e final fora de casa. Na semifinal a gente jogou contra o time tradicional, que tem mais de 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, que é o Charrua, e a gente ganhou na prorrogação, que acabou 3x3 no tempo normal, e a gente acabou fazendo um try na prorrogação. 3x3, para quem conhece o rugby, é um jogo muito disputado. Então é como se fosse praticamente um 0x0 no futebol. Na final a gente jogou contra o San Diego, teve mais jogo de bola, mas as duas equipes portaram nervosas por ser uma final, ter uma adrenalina a mais ali, as duas equipes estavam muito nervosas. Então o jogo acabou não ocorrendo como a gente imaginava. Teve muitos erros por parte das duas equipes, mas a gente conseguiu abrir 5 pontos de vantagem e acabamos ganhando por 20x15. Vocês conquistaram a Copa de Fechamento Invicta? Não, não, a gente perdeu um jogo. Perdeu um jogo? A gente perdeu um jogo. O único que estava invicto era o San Diego, que tinha ganhado todos os jogos até o momento. A gente perdeu para eles em casa por 10x11, e na final lá, em São Leopoldo, na casa deles, a gente conseguiu ganhar por 20x15. 20x15? 20x15 é um placar elástico, digamos assim, do rugby? Não, 20x15 é um placar muito apertado. Porque no rugby o try vale 5 pontos. Daí tu tem direito a uma conversão, são 7. Então, a qualquer momento, 7 pontos é muito pouco. A qualquer momento, em questão de 30 segundos, tu pode virar o jogo. Então, esses 5 pontos, a gente estava aguentando até o final, porque sabia que um try já empatava o jogo. Então, é um placar muito pequeno. É uma vantagem muito pequena, digamos assim. Quanto mais baixo o placar, é mais apertado? Mais difícil o jogo? Digamos mais difícil. Porque nosso jogo contra o Chahou foi 3x3. teve muito jogo, mas as duas equipes estavam defendendo muito bem. Defender é não deixar fazer o try, no caso. Então, as duas equipes estavam com uma defesa muito boa e ninguém conseguiu ultrapassar a sua defesa. Então, foi um jogo bem apertado. O placar alto ali, 30x15, é um placar mais elástico, digamos assim. Mas, o nosso semifinal e final, por ser o jogo mais equilibrado, o jogo foi mais parelho. Tá certo. Vocês venceram também o campeonato de Sevens, né? Sevens é 7. Também é de categoria estadual também? Sim. A gente venceu a etapa Open, que é uma classificatória para ir para o Gaúcho Série A. Nesse Gaúcho Série A são oito equipes e duas delas vão para o Brasileiro em janeiro. Então, agora, sábado, é essa etapa que nós estamos indo, a primeira etapa em Novo Hamburgo, disputar o Sevens, para tentar ficar numa boa classificação para as próximas duas também, para, se Deus quiser, nós irmos para o Brasileiro. Tá. Sevens é 7. São 7 jogadores. 7 jogadores, 7 minutos para cada lado. E no Union, que é a Copa RS, são 15 jogadores, 40 minutos para cada lado. Tá, o normal de jogadores são quantos? Na Copa do Mundo, são 15. E nas Olimpíadas, em 2016, quando voltar, são 7. Porque caso aqui, no Union, tu tem que ter uns 3, 4 dias de descanso de um jogo para o outro. Então, na Copa do Mundo, são 45 dias, mais ou menos. Isso não caberia nas Olimpíadas. Já no Seven, tu disputa um campeonato no final de semana. Por ser jogos mais desgastantes, mas menos com pouco impacto. No Union, já é mais impacto, mas tu demora mais para se voltar a si, digamos assim. Então, o Hug proporciona essa flexibilidade com relação ao número de jogadores? Proporciona bastante flexibilidade no número de jogadores, altura, peso. No Seven, tu vai pegar o pessoal mais magro. Mas no Union, a gente precisa tanto de gordo, como de alto, de baixo, como de magro. A gente precisa de todos os tipos de pessoas. Em uma partida normal, assim, são 15 também? São. São 15 jogadores? 15 jogadores, 40 minutos para cada lado. É o que é mais disputado. Tá certo. Bom, vamos apresentar agora mais uma matéria do Felipe Laude, que é sobre o projeto de handball da Escola Margarida Lopes, que mais uma vez classificou uma de suas equipes para a etapa nacional das Olimpíadas Escolares. Confira a matéria. A equipe juvenil de handball da Escola Margarida Lopes participou em outubro da seletiva de esportes coletivos para as Olimpíadas Escolares. Depois de passarem pela peneira e vencer os jogos, a responsabilidade aumentou. Os atletas vão representar o Estado pela quarta vez na etapa nacional que acontece no final de novembro em Cuiabá, no Mato Grosso. Margarida Lopes venceu a seletiva estudantil das escolas públicas e o Colégio Anchieta de Porto Alegre venceu a seletiva das escolas particulares. E aí no domingo houve o cruzamento, no último domingo houve o cruzamento lá, não nesse, no domingo retrasado, houve o cruzamento entre a nossa escola e a escola do Colégio Anchieta onde os meninos venceram a partida por 18 a 12. Um resultado positivo como esse é fruto do trabalho feito por toda a equipe técnica do time. Se tentou, dentro de toda a pressão dos jogos, se tentou da melhor maneira possível deixá-los assim, mais à vontade para os jogos. Estritamente em cima de brincadeira, deixando à vontade dentro do possível, né? E sempre que possível, em todas as vezes, aconteceu participando de toda a bandalha que acontecia. Além de diversos títulos conquistados em outras competições, esse ano a equipe foi tricampeã da Copa Mercosul de Andebol. Um incentivo que, aliado a uma boa preparação física e psicológica dos atletas, é muito importante para as Olimpíadas. É uma equipe que joga junto há bastante tempo, então o que a gente vai fazer? Vai fazer a questão de melhorar, ter a manutenção da parte física deles e trabalhar mais em uma questão tática, na questão defensiva e ofensiva, para que a gente possa fazer uma boa competição. Matheus veio de Cruz Alta e pela primeira vez participa das Olimpíadas Escolares. Para jogar para ele, faz três anos que eu jogava, mas nunca vim morar. Nesse ano deu oportunidade, eu vim morar para cá e para mim é um orgulho de estar representando Santa Maria aqui. Apesar das dificuldades e limitações em relação às escolas particulares, os atletas seguem competindo e mantêm um bom desempenho. É importante bastante vontade, força de vontade e bastante superação na equipe. Porque até teve muitos jogos que nós conseguimos perdendo e depois que nós buscamos resultado, eu acho que é bastante força e vontade, sim, raça. Proporcionar a prática do esporte na escola é fundamental para o desenvolvimento do aluno na sala de aula. Então assim a gente percebe que eles participando dessas equipes e participando desses jogos e tendo o sucesso que eles estão tendo, vem a somar muito com o desenvolvimento deles. Essa então mais uma matéria do repórter Felipe Laude ilustrando o nosso Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Conversando hoje com Adriano Canofre, atleta universitário rugby de Santa Maria que vem merecendo destaque, vem ocupando o seu espaço nesse esporte ainda que carece, digamos assim, de um público mais específico, um público mais chegado a esse esporte. e que é preciso, né, Adriano? Um apoio do público para que vocês possam seguir adiante, né? É preciso o apoio de público, de torcida em jogos. Ano que vem a gente vai jogar bastante jogos aqui em Santa Maria e é preciso um apoio para nós ter um reconhecimento de nós estar trazendo títulos para Santa Maria e o pessoal está vendo isso, está vendo o nosso esforço de nós estar treinando. Nossos treinos são o pior horário possível porque é o único horário que o pessoal tem. Então a gente treina das 11 a 1 da manhã, às 11 e meia-noite e meia. É um horário que o pessoal se esforça para ir lá treinar, deixa ele sair, deixa ele ir dormir, deixa ele estar com a esposa, com a namorada para ir estar treinando para buscar títulos para Santa Maria. Para ser reconhecida não só no futebol Santa Maria. Vocês treinam à noite? A gente treina na noite das 11, à meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos. Na onde? No Gauchão, que é frente do Max Atacado e com o preparador físico que o time contratou, todo o dinheiro do pessoal do time, também das 11 e meia-noite. Tá. É um horário bem... É um horário bem difícil, né? É o horário que o pessoal tem para treinar, porque alguns estudam na noite, outros trabalham de manhã e tarde e estudam à noite, então é o horário que o pessoal tem para treinar. Então como a gente quer treinar, a gente sempre falou isso, a gente quer treinar. Quando nos retiraram da Itaimbéia lá, a gente falou, a gente só quer um lugar para treinar. Não precisa ter grama, nada, a gente só quer treinar. Daí a gente correu atrás e conseguimos o Gauchão lá. Estávamos treinando no CDM, mas agora com a Feísmo a gente teve que cancelar no CDM, então fomos treinar no Gauchão. Me diz uma coisa, Adriano, a formação e oficialização na Federação Gaúcha de Rugby em 2009 foi fundamental para estruturar o esporte aqui no estado? Está sendo bastante fundamental essa oficialização para ajudar em desenvolvimento da Federação e dos times. Esse ano eles estão com outro projeto, esse ano que está passando agora, eles estão com outro projeto de cadastrar mais atletas, se realmente o total atleta está cadastrado todo em dia, ano que vem vamos ver o que a Federação vai fazer para nos apoiar mais, apoiar os times. Com relação assim a competições em nível nacional, qual é a pretensão da equipe? O que vocês pretendem em nível nacional? Nós estamos ainda decidindo se a gente vai participar do Gauchão Série A. A gente não sabe ainda porque envolve muito dinheiro isso, envolve questão de patrocínio, gastos a mais e é algo que se a gente for ir, for participar, a gente não pode no meio da competição falar, não, a gente não vai mais participar. Então isso envolve bastante questão de patrocínio e por isso que a gente não sabe ainda. temos a questão do plantel também que está aumentando depois dessas vitórias que a gente conseguiu ter, está aumentando o número de jogadores também no time. Então isso já é dar uma diminuída porque a gente imaginava que a gente não ia ter tanto plantel para o ano que vem e com as vitórias a gente está crescendo maior o número de jogadores. Caso a gente vá, a gente pretende fazer uma boa campanha no ano que vem, a gente sabe que é difícil disputar contra times de Porto Alegre e da Serra que estão disputando o Brasileiro, o Copa do Brasil, então a gente quer fazer uma campanha para dizer, o pessoal de Santa Maria é longe de Porto Alegre, é longe do rugby estadual aqui, questão de distância, mas a gente está fazendo de tudo para crescer. Quem sabe lá 2014, 2015 a gente possa disputar uma Copa do Brasil já. Copa do Brasil. E esse torneio fechamento encerrou a temporada de 2012? Não, temos mais um mistoso que a gente pretende fazer ainda, que a gente não sabe. Caso a gente queira ir para o Galchão Série A, a gente tem um jogo contra um time que ficou em último colocado no Galchão para medir, digamos assim, medir forças para ver como é que a gente está. Tem mais três etapas de Seven para disputar a vaga para o Brasileiro, daí sim fechou nosso ano. Tudo esse ano ainda? Tudo esse ano ainda. Interessante. Muito bem, vamos dar a nossa dica de livro. Vamos dar a nossa dica de livro. Hoje a gente trouxe o livro O Rádio e as Copas do Mundo. Organização de Patrícia Rangel e Márcio Guerra. Esse livro aqui tem textos produzidos por pesquisadores dos grupos e pesquisa rádio e mídia sonora e comunicação e esporte da Intercom, um livro editado em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Rádio e as Copas do Mundo. Como o rádio faz, como o rádio trabalha, como o rádio trata uma Copa do Mundo, as principais emissoras de rádio do Brasil estão nesse livro, que é bem interessante, que me foi dado pelo colega a jornalista e professor Gilson Piber. Adriano, acho que é isso, né? Fazendo um chamamento ao pessoal para que prestigie o Universitário Rugby Santa Maria, participe dos jogos e principalmente você, empresário que está nos assistindo, procure ajudar na medida do possível com o patrocínio para que o Universitário Rugby Santa Maria possa alcançar patamares mais altos, né Adriano? Agradecer esse apoio de estar divulgando o esporte, para nós isso é muito importante, estar divulgando o esporte cada vez mais, convidar o pessoal que quer, gostou, quer ir treinar, é só comparecer nos nossos locais de treinar, vai ser muito bem-vindo pelo pessoal, a gente vai ensinar tudo, não precisa saber regras, nada, a gente ensina tudo lá, é só ter a vontade de ir treinar, e quem gostaria de patrocinar o time, aí nós estamos aceitando agora para 2013. Tem um telefone para contato? Tem um telefone para contato, tem o site universitariorugby.com.br e tem um telefone para contato que é 559995 1717. 1717. Adriano, obrigado pela presença. Agradeço mais uma vez. Tá, ok. Esse foi Adriano Canofre, atleta do Universitário Rangby Santa Maria. Nós estamos encerrando mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos Canal 15 da Neste com a produção do acadêmico de jornalismo Luiz Valério Célis. Nós voltamos na próxima semana trazendo mais um destaque do esporte amador ou profissional de Santa Maria e também da região. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Tchau, 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 tchau. Obrigado.